Agora, no Atlético, a reapresentação é hoje, mas com muitos nomes ainda indefinidos, né, pra ver quem joga os próximos jogos, né, Adela? É, é claro, né, que o próximo jogo é só no outro fim de semana, não tem rodada do Brasileirão no próximo, estamos aí na data FIFA com jogos das seleções, mas cinco atletas do Atlético não se reapresentaram porque estão em atividade com seleções nessa data FIFA. O goleiro Bento tá com a seleção brasileira na Colômbia pro jogo de hoje à noite pelas eliminatórias contra a Colômbia, o atacante Canóbio tá na Argentina pro jogo de hoje à noite em La Bombonera entre Argentina e Uruguai, os argentinos Zapele e Esquivel estão no Japão pra dois amistosos que a seleção pré-olímpica da Argentina vai fazer contra o Japão e o goleiro Mikael, que é o terceiro goleiro do Atlético, mas faz parte do elenco principal, ele está em São Paulo num período de treinamentos da seleção brasileira pré-olímpica que vai disputar vaga pra Paris 2024 no pré-olímpico da Venezuela em janeiro do ano que vem. Então esses cinco atletas estão servindo seleções e já começam a entrar em atividade com essas seleções jogando. Hoje o time se representa agora à tarde no CT do Caju com os demais jogadores. Tchau!